Briguei com meu amor A sombra da ilusão, transformou tudo, levou-me a paixão Pela madrugada fria, vou seguir sozinho Como o rio busca o mar, eu quero seu amor Sonho navegar seu corpo, procurar seus beijos Preciso do seu amor O sol se apagou em um segundo Levou o meu amor pra outro mundo Eu sei meu coração está confuso No sonho que deixei Eu quero gritar ao mundo quanto eu te amo E no verso de canção fala do meu amor Adormecendo em seus braços, livre como um anjo Preciso do seu amor E no verso de canção fala do meu amor E no verso de canção fala do meu amor